10 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília, trazemos break news aqui na programação da CNN Brasil com a confirmação da morte de Silvio Santos aos 93 anos. O sistema brasileiro de televisão acaba de confirmar a informação. Silvio Santos que estava internado desde o dia 1º de agosto no hospital Albert Einstein. Naquele momento a primeira informação que tínhamos é que ele deu entrada no hospital para exames e desde então ficou internado. Havia poucas informações sobre o estado de saúde dele, até que hoje, infelizmente, vem a confirmação. O Brasil perde aquele que foi o seu maior comunicador. Aos 93 anos, Silvio Santos nos deixa. Trago aqui já a manifestação do SBT. Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senhor Abravanel é ainda mais especial. Estamos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e a voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz que você sempre será eterno em nossos corações. Silvio Santos, que nasceu no Rio de Janeiro, filho de imigrantes, reinventou a televisão brasileira e ressignificou as nossas tardes de domingo com o programa Silvio Santos. Programa de auditório em que ele sempre levava muita alegria a todos os brasileiros. Reinventou a forma de nos comunicarmos na televisão brasileira. O trabalho que teve início em 1960 e até hoje faz história. O SBT confirma a morte de Senor Abravanel. Esse era o nome de Silvio Santos. Ele passou a ser chamado de Silvio pela mãe, daí a mudança. E o Santos veio depois que ele participou de um show de calouros e adotou esse sobrenome. Silvio Santos, que nos deixa aos 93 anos, como eu falava, estava internado desde o início do mês. Recentemente também tinha se hospitalizado por conta de uma infecção por H1N1. Saiu do hospital, pouco tempo depois volta, segunda família para realizar exames. Desde então, eram poucas as informações sobre o estado de saúde dele. Estava internado no hospital Albert Einstein. E agora vem a confirmação por parte do SBT com essa nota de pesar.